O prefeito adiantou que deve falar amanhã a respeito de uma revisão dos protocolos, logo ele que na entrevista no dia 24 de outubro aqui na Band News disse que estava planejando uma flexibilização do uso de máscaras em locais públicos em novembro pelo avanço da vacinação. A vacinação não avançou da forma como ele gostaria e como ele previa e agora, neste momento, diante inclusive da ameaça da nova variante Ômicron e diante, penso eu, de ele encarar a memória desta cidade, do que aconteceu em oito meses no ano passado, em oito meses o sistema de saúde colapsa duas vezes e a forma como o Manaus destacou nesta pandemia com mortes terríveis e situações terríveis. A assistência desta população, eu penso que ele é confrontado com esta realidade, anunciou o cancelamento do Réveillon, já vinha sofrendo críticas em relação a valores, a contratação de artistas nacionais, o Lan Santana, enfim, ele cancela dando essa justificativa importante de se considerar este ponto da pandemia, além disso ele diz que prevê a possibilidade de rever e deve anunciar nesta terça-feira, foi o que ele falou em entrevista também à TV Norte, na sexta-feira, de que ele deve avaliar novos protocolos em relação aos não vacinados, as pessoas que se negam a tomar vacina, que na visão do prefeito, e ele diz que tem esta opinião baseada nas orientações da equipe técnica dele, da equipe científica, de que essas pessoas, elas ameaçam a segurança de todos os outros, na questão da saúde, na questão da economia, porque elas se negam a aceitar que a única forma de sair deste momento de pandemia é se vacinando, garantindo que este vírus circule menos e garantindo que as pessoas tenham chance de agravar menos e ocupar menos os leitos hospitais a partir desta vacinação. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.